Eu estou ao vivo agora! Primeiro link na descrição, se você quiser me assistir ao vivo agora, cola com nós, tamo junto. Agora sim, vamos começar o vídeo legal, né amor? Salve aqui, ó. Salve, rapaziada. Que é o amor da mamãe? Parece o Leôncio, mano. Vai amor, aquele famoso Opa, cada vez mais a gente foi melhorando. Eu quero ver como é que a gente está hoje. Eu faço o Opa. Eu faço o Opa e você faz o Rafa. Não, faz os dois primeiros, vai. Vai, os dois primeiros. Opa, Rafa. É que você não quis melhorar, tem que ter mais ênfase. Não. Vai, o último então. Não, você faz o Rafa. Vai Daniel, puxa a música, ela vai mandar. Vai, 3, 2, 1 e... Opa. Amor, você não quer o Rafa. Vai, eu quero ver, eu quero ver a entonação. Vai, 3, 2, 1 e... Opa. Ha, ha. Opa. Tudo bom com vocês? Aqui em Mano Fala Seu Mesmo. O Aishão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste meu vídeo de canal. E hoje, meu pessoal, bom, estou aqui, né, pra gravar basicamente... Com a namorada dele mais linda do mundo. Mas isso vocês já sabem. Inclusive, tô com o cenário dela, né, porque a gente acabou de gravar um vídeo pro canal dela, eu já aproveitei pra gravar um pro meu, aí tá by Pamela aqui atrás, mas é isso, é sobre, né, tá... A gente gravou um vídeo de beijo, por isso que tá borrado. Tá borrado, né, se quiser é borrar, mas... Bom, hoje a gente vai gravar aquela famosa tag de quem é mais provável, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser, eu não sei, basicamente. Procurei no Google e eu encontrei aqui algumas coisas que vão indicar pra gente perguntas de quem será que é mais provável. É auto-explicativo, basicamente é isso. Você está pronto? Estou, capitão. Eu não ouvi direito. Estou, capitão! Nossa senhora, caralho, eu não imaginava. Bom, tá escrito aqui, olha só, a primeira é... Quem é mais provável de matar alguém acidentalmente? Acidentalmente antes de você. Você. Você é meio desengonçada, amor. Não, você, dirigindo. Tá, dirigindo sim. Então é você. Dirigindo sim, mas sem ser dirigindo. Acidentalmente, amor, você é mais desengonçada. Não, lógico que não. Tá, então você no dia a dia e eu dirijo. Lógico que não. Tem que responder um só. Você derrubar tudo onde você vai. Como assim, caralho? Derrubou o quê? Não, aí você tá me incriminando, eu não faço isso. Não, é você, dirigindo. Bom, eu acho que é ela, que é mais questão da gente chegar num consenso, mas tudo bem. Quem é mais provável de cometer uma gafe em um passeio romântico? Uma gafe em um passeio romântico? Acho que você, amor, tipo, se a gente for num restaurante chique, você sempre dá uma derrubadinha num garfo, uma coisa assim. Ela vai acabar comigo no vídeo. Mas você faz isso. O quê, caralho? Quando a gente vai, tipo, a gente vai aparecer, a última vez, você derrubou o garfo. Você derruba, sempre derruba alguma coisa. Você sempre faz alguma coisa. Eu não sei de onde você tá tirando esses bagulhos que eu derrubo tudo, mas ok. Você consegue comer... Eu posso deixar essa pra mim, porque se for pra falar de bagulho de jantar romântico, é porque eu não sei comer comida cara. Eu não tô nem aí. Eu gosto de comer pão, gosto de comer McDonald's. Isso aí eu não ligo não, tá ligado? Aí eu posso comer até uma garfo. Tipo, o cara chegar e falar assim, ô, você quer o prato? Eu vou falar, quê? Tá ligado? Eu vou falar, amor, o que que é isso aí? O máximo, tá ligado? Mais um passeio romântico. Já foi respondido, amor. Vai pra próxima. Eu lembrei do nosso da... De nós engramado com o vinho lá. Mas aí acho que não foi um agafe. Foi mais normal mesmo que nós ficamos com a boca pretaça no restaurante. Quem é mais provável que seja o mais emocional? Ai, não tem nem o que falar. Eu sou, como diz você, eu sou peixe. Inclusive, tá chegando o aniversário, galera. Vamos preparando aí. Se fosse hoje, ela não ia saber. Que dia é hoje? Aí, olha só, mano. Que dia é hoje? É amanhã, cara aí. Não é amanhã. Olha o desespero. Tem 10 dias ainda, pode ser falso. Nossa, a mina ficou em choque de ser hoje. De ser ontem. Imagina se fosse ontem. Nossa senhora, olha. Nem treme. Nem treme. Quem é mais provável de bater o carro enquanto tirar a carta de motorista? Eu acho que é assim nenhuma, porque os dois passaram sem tirar nenhum ponto, né? Sim. Mas tem que ter um dos dois. Eu acho que você. E eu acho que você. Não, pela sua forma arriscada de dirigir. Não, era sim. Hoje em dia não é mais. Bom, eu pratico... Isso aqui é pra tirar a carta, filha. Você acha que eu vou dirigir arriscado com o cara do meu lado lá? Pra tomar ponto? Pra ser expulso? Vai, tirou zero ponto. E acho que se for pensar nisso, é você. Aham, tá. Nunca me se dirigir num carro manual. Quem é mais provável de se sacrificar por um amigo? Dar a vida por um amigo? Sei lá, eu acho. Não, dar a vida eu acho muito forte. É, quer sacrificar é a mesma coisa. Tipo, dar a vida, tipo, não dar a vida, mas, tipo, dar a vida pra ajudar, tá ligado? Tipo, dando a vida. Tipo, fazendo muito. Entendeu? Eu já fumo mais assim. Mas hoje não sou tão. Hoje em dia já deu uma... Ah, então vamos colocar eu mesmo. Tamo junto quebrado, é nóis. Quem é mais provável de cuidar dos outros quando estão doentes? Você. Realmente. Eu, porque eu me importo muito, tá ligado? Gente, não é por questão de se importar. É que eu sou muito indelicada nessas questões, realmente. Quando qualquer pessoa fica doente, eu não tenho a sensibilidade de cuidar da pessoa. E pode ser você, pode ser um amigo, pode ser meus pais. Eu não consigo ter essa sensibilidade. Eu já tentei entender, mas é que eu sou assim. Mas eu cuido. A menina é um gênero. Não, eu cuido, só que não da forma que, por exemplo, as pessoas cuidam de mim, entendeu? Eu não consigo ter essa sensibilidade, não sei porquê. Mas eu cuido. Coraçãozinho de gelo, né? Que a gente tem que derreter. Não, acho que não. É porque eu não tenho... São jeitos, né, mãe? São jeitos. Eu não consigo ter um jeitinho delicadinho de cuidar, entendeu? Eu sou mais bruta. Essa seria a palavra, eu acho. É. Quem provavelmente não queria querer ter um bebê? Nunca? É muito forte, né? Em uma fase da minha vida, eu já quis e não sei. Então, acho que vai ficar pra você. Pode ser. Tem em nenhum momento, eu nunca pensei. Eu quero, mas já tive uma fase que eu não queria. Por quê? Você ficava olhando e falava, nossa, dá muito trabalho. Não, porque eu queria... Era uma vibe que eu tava, de que eu nunca ia querer casar, nem ter filho. Ah, entendo. Aí... Eu queria ficar na vida da banheta até sempre. É o mais provável de ser o primeiro a morrer em um apocalipse zumbi. Eu? Com certeza, velho. Nossa, eu ia morrer só de medo, eu ia infartar. Eu ia ver um bebê. Mano, a Pamela, nossa, e se eu fosse pra cima, tivesse eu e você agora, eu viesse um zumbi, eu fosse pra cima, dar vários bagulho nele, você já ia ficar com agonia só do sangue de ver. Eu ia morrer de susto já, na hora que eu vi isso. É, eu não ia dar, não. Eu ia fazer assim, eu ia chegar... A menina ia cair pra trás já. Você é que vai ficar com ela. É, o que é isso? É convulsionar, amor? Quem é mais provável que eu faça uma cirurgia plástica? Eu já fiz algumas, né? Não quero fazer mais, só depois que eu tiver filho. Quem é mais provável de entrar em um reality show? Com certeza é ela. Porque eu sei lá, mano, hoje em dia qualquer coisa aí você é cancelado. Eu ia ser eu, tá ligado? Mas aí no reality show você tem que jogar também. Você não pode só, tipo, ser resenha, curtir a casa e tudo bem, tá ligado? Quer não falar que você só tá ali, tá com medo de se comprometer. Claro, vocês. Que eu participaria, mas eu acho que eu seria meio planta. É, aí é foda, tá ligado? Aí você vai sair. Porque você tem que jogar, você tem que alfinetar, você tem que bolar estratégia. Depende também do meu humor. Porque se me cutucar, aí o buraco é mais embaixo. Eu já não tenho tanto controle. Quem é mais provável que eu coloque fogo na casa por um acidente? Você? Porra, eu? Eu nem faço nada com fogo. Só uso micro-ondas. Mas se você tivesse que cozinhar. Eu, porque eu. Você usa, faz coisa. Eu não faço tanta coisa, não. Eu só uso micro-ondas. Ah, pode ser eu, então. Uma vez eu quase coloquei. Esqueceu o quê? Esqueceu panela? Não, eu deixei óleo cair no fogo e com a frigideira subiu o fogo. Meu Deus do céu. Caralho. Você era de filme de terror. E eu queimei minha sobrancelha. Sério? Que isso, a menina teve uma queimadura de décimo grau. Não, é que o fogo subiu na minha cara, assim, depois desceu. Aí caiu minha sobrancelha. É mais provável de morrer primeiro em um filme de terror. Isso. Não acho isso eu, não. Porque eu ia ficar escondido o tempo todo. Eu não sou aquelas burras que escutam barulho e vai laver. Depende do tipo do perigo também, né? Se for um perigo de espírito e for me encontrar algum bagulho assim, aí, sei lá, mano. Porque se fosse tipo o Jason, os bagulho, eu ia tentar me defender, caralho. Mas se for espírito, você é cagão. Por quê? Cagão que é fiam. Qualquer coisa bater de frente aí, meu Deus, é maior. Se for espírito, esquece, nada bate. Nós fazemos um tapa, esquece. Aí agora, se for, sei lá, o Jason com a serra elétrica, aí eu não sei, paisão. Eu ia trancar a porta. Eu ia só fazer assim na porta. Nós ia bolar uma estratégia, dar umas vassouras na cabeça dele. Provavelmente seria eu que ia morrer, né? Porque eu ia tentar fazer alguma coisa, cara. Eu ia ficar quietinha, escondida, dentro da gaveta. Dentro da gaveta, mano? Nossa, que cena. Eu sei que você já ia perceber. Quem é mais provável que seja um alienígena? Quem é isso? Que seja um alienígena? Aligenígena. Que seja um alienígena? Todos nós somos, né? Macro. Se você for pra outro planeta, você vai ter um alienígena lá. Falta mais dois. Quem é mais provável de se casar com o crush depois de duas semanas? Você. Eu? Sim, mas... Que eu ainda tô nessa... Eu tô nessa vibe, né? Sim. Você ainda não teve decepções amorosas? Eu ainda tô nessa vibe, tá ligado? Então você tem a vibe de... Não, mas eu já não era dessa vibe sem ter decepção amorosa. Eu peço a Deus aí que não vai até o fim. Mas se acontecer qualquer coisa também, aí fodeu. Eu não vou tá mais nessa vibe. Então agora eu acho que se parar, já tá quase na mesma. Nessa pergunta aqui. Mas vamos deixar... Deixar comigo, né? Deixa comigo. Deixa contigo. Olha que lindo o sapato que eu comprei, gente. Enquanto ele procura. Imagina. Ó. Uma gracinha, gente. Todo de brilhinho, ó. Não tá focando essa porra. A galera aqui quer assistir meus vídeos de rocketing vendo isso. Ó, gente. Muito fofo. Quer colocar, amor? Não. Chato. Não quero colocar o sapato dela, que é um salto. Esse eu não coloco, eu sou chato. Pra vocês verem, rapaziada. É uma escolha, né? Amor, é uma escolha. Você tem que dar atenção pra sua morena, tá ligado? Foda-se, quando ela pede, tem que colocar um salto. Tá, e o último, então. Mas não menos importante. Quem é mais provável de perder uma competição de quem bebe mais? Eu. Com certeza. O Victor, gente, ele é um saco sem fundo pra cachaça. E ele não fica... Não, ele fica bebando, assim. É retardado, mas... Que isso, caralho? Ele aguenta sem vomitar. É raro quando ele vomita. Eu, um copo já era. Você esquece. Me esquece. Você já viu eu vomitar? Algumas vezes. Algumas? Nem lembro. É, porque normalmente a gente não lembra, mas... É, não sei. Parando pra analisar, lembrando a ocasião... Já vi. Mas é isso, então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, gente. Se inscreve no canal. Estamos com umas 7 milhões. Acompanha também ele nas lives. Todos os dias ele faz lives às 19 horas em torno ali, né? Na buiá. É, a partir das 5 ali a gente pode estar em live já. Tamo junto. É nóis. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, beleza? Se inscreve aí. Não esquece de deixar seu like. Deixa bastante ideia nos comentários. Tamo junto. Bom, eu, Aishou... Oi. Eu, Aishou, vou indo nessa. Aquele beijão, aquele abraço. Até amanhã. Salgado? Hã? Salgado. Tchau! Na verdade, eu sou muito doce, principalmente pra vocês. Isso tá salgado. Fui, rapaziada. É nóis! Tchau, tchau, tchau.